I give you my heart Oi, oi, amorzinhos Bom, como vocês viram aí No começo do vídeo teve uma índia Eu já tive essa ideia em um vídeo que eu trollei a minha amiga Lannis E eu vou colocar aqui embaixo na descrição pra vocês verem se vocês não viram Mas é que não foi bem uma índia, né? Foi meio que um... É... uma vinheta Tá, mas só que... Ai, agora vai ser uma índia Como vocês viram no começo eu coloquei uma índia E eu vou logo em seguida que eu postar esse vídeo Eu vou postar outro com outra índia Eu vou postar vários, com várias índias No máximo três vídeos E vocês aí de casa vão decidir Qual índio eu... É... eu fico, tá bom? Ah... escolha aí, pessoal Bye Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau